Salve rapaziada, mais um vídeo aí pra vocês Esse vídeo, a vergonha que o pai vai passar é grande, enorme Vou aqui, tava pensando, tava vendo aqui um monte de foto, muita foto antiga minha De 2016, máximo até 2017 Aí eu vou reagir as fotos antigas minha Tá no Facebook, reagir As últimas das últimas mesmo Na moral, isso não existe, cara, não existe eu tirar foto desse jeito Não existe, papo reto, não existe Então, vou começar lá, vamos lá pra primeiro Foi Olha isso, rapaziada Como quem tira foto assim, cara? Não é que é? Olha só isso aí, velho Qual que é o, olha só isso aí Caraca, olha onde, olha quando eu cortava, olha como que eu fazia o meu pezinho, velho Olha onde que é o meu pezinho, olha onde que crescia cabelo Cara, isso não existe, velho, não existe Não existe mesmo Nossa, cara, não tem nem o que falar, velho A pose ridícula Olha onde o meu pezinho, né, lá eu não tinha um texto, velho Porque olha só onde que crescia cabelo, velho E assim, né, texto Isso é louco Dá não, velho Tem nem o que falar mais de sua foto, não Acho que é a menos piorzinha, menos piorzinha, vamos dizer assim, né Então, vamos lá pra segunda Aí Foi Olha só isso, cara Toda vez essa porta abre, cara Toda vez essa porta abre Da merda Olha só isso, rapaziada Olha só isso aí, velho Mais uma Essa aqui, essa eu não tô assim, não Tô assim, ó Não tô nem... Caralho, olha o meu disfarce Que não, disfarce não tinha, né Olha a situação do meu cabelo, cara Isso não existe Não existe, meu Isso não existe, rapaziada Não existe Olha a situação do meu cabelo Olha o tamanho do meu cabelo Eu quero tirar foto ainda, como é que é? É, essa aí também Essa aqui não é tão... Não é tão ruim, não Pra falar que é ruim Não é ruim, não É ruim, não Nem velho Cadê a minha que falar? Ó a blusa, ó Paz Nossa, olha as regatas Não, mas o meu cabelo aí É o estado crítico Estado crítico do crítico Não, mano Vamos pra próxima mesmo Que tá passando vergonha Eu vou reagir um antes e depois também Consegui? Melhorei, pô Acho que eu melhorei Vamos pra terceira Fechar essa porta aqui A merda Tô de volta Vamos pra terceira Terceira Ó a camisa do... Foi Camisa do Flamengo Aí já melhorou Tá mais atualizada Não, por que que eu sei tirar foto assim? Pedido Ó, Snapchat ainda Metinho, beleza? Beleza? Com um emoji Assim Outra assim Olha Valeu o tempo Valeu o tempo E é uma melhora Que olha só O que que eu falava? Eu vou sempre tirar foto com o cabelo grande Que isso, cara? Isso não existe, cara Eu sempre tirava foto com o cabelo grande Isso aí Não existe Não existe Olha só isso, cara Não tinha uma coisa que salvava, velho Nessa foto aqui Uma coisa que salvou Caminho pro Flamengo Só Não tinha outra coisa que salvar ali Olha só isso, cara Nem que falar mais Vamos pra próxima foto Aqui, ó Vocês não tem nem que falar Esse aqui foi menos que o exemplo Caminho pro Flamengo, né? Vamos pra quarta foto Vamos lá Olha só isso, cara Olha só isso, velho Que isso, cara? Isso não existe, cara Oh, é maravilhoso, velho Oh Caralho Isso não existe Cara, igual que eu tô vendo aqui Nossa, agora que eu tô reparando Tá dando pra ver meu olho Agora que eu percebi Pra porra Nossa, ficou indio com essa foto Agora que eu tô vendo que eu tô vendo meu olho Olha só isso aí Olha só isso aí, gente Foi, mano Mas faz parte da nossa Da nossa vida, né? Já não sabia mais da foto, não Vamos pra quinta A quinta, vamos lá Foi Cara, eu sei que os álbuns, né? Pro chat, cara Por quê? Olha só isso Ah, por causa do efeito Ué, do efeito Se eu tirar essa foto O meu Samsung J5 Prime É Samsung J5 Prime Partiu Siri Siri É Partiu City Não sei que foi o meu olho assim Que vezinho Que a folhinha de paz Tá vendo? Pronto Gente, olha o meu sorriso, gente Olha o meu sorriso, gente Esse ia até que tá menos Olha a diferença Olha só Vou dar uma risada pra vocês Expletar Olha só o resírio Que vai, ó Ah, que não tá sinido Usando essa elastiquinha aqui Pra consertar, pá É Mas melhorou Melhorou, hein O disfarce, pelo menos O cabelo tá cortado, né? Olha Olha só A mesma coisa Olha onde cresce o cabelo, cara Olha onde cresce o cabelo Na testa aqui Olha só, na testa Meu pezinho é enorme Ficava com testaço Testaço Isso não existe Eu quero uma salinha, né? Isso aqui Com menos O cabelo pelo menos Tá baixinho Vamos pra próxima Penúltima É a sexta foto É essa aqui Não Essa aqui eu gostei, né? Lancei um collab Uma collage Uma collage Cara, olha só isso aí Eu tirei lá no meu pai Essa foto aí Isso aí o disfarce já tava melhor Falar que não tava Falar que não tava Sacanagem, né? Olha o meu disfarce Disfarce tava maneirinho já A roupinha Tava pra O óculos Essa aí foi a A foto melhorzinha A falar que não foi A falar que não foi Comenta aí qual foi a A melhorzinha Dessas sete fotos São sete Essa aí é assim Olha só Bluzinha, pá Coteirinho Vindianeiro, pá A polio Tá sinistrinho, pá Desfarce tá bom Tá sinistrinho Cabelinho, pá Baixinho Raibanzinho De novo Bluzinha chamando atenção Não, esse aí já tava melhorzinho Já tava melhorzinho já Pô Melhorzinho Melhorzinho Ah, esse esse de dar nota Vou dar nota Então a gente tem nem conta Mas a melhorzinha pra mim Por enquanto foi essa aí Não Essa que lhe foi a melhor mesmo Essa sexta aí Agora vamos para a última A última Foi Olha Tentei lançar o corte do Robinho Robinho já fez um corte Tentei assim Aqui em cima Tentei lançar Não Ficou igual Mas só foi no filme Que na época lá Eu gostei Mas eu Olhei assim Falei caramba Ficou muito estranho Em mim Em mim ficou estranho Mas ficou igual ao corte do Robinho Sim Ficou assim Essa boluzinha aqui é relíquia Essa boluzinha aqui é relíquia Essa aqui é relíquia Correto É relíquia Pô, bom senso, né De Pô, época de Se dava tarde ainda No Jain Pô, era muito muito bom Na moral, né É, até que você não pode Que ele tá ridículo Então, salva aí a roupa, né Uma blusa de fris Daquinha de silva É Daquinha de silva É Daquinha de jeitão Tá Como diz o Vitão Tá Tipo assim Fazendo É Tá sinistro Me gostei Mas o que eu mais gostei Foi a sexta Tá Menos que o Azul É isso Então foi isso, rapaziadinha Espero que vocês tenham gostado aí Só que era mesmo Que vocês se inscrevam no canal aí Assista o vídeo aí Manda pra alguém Já é Já é, já é Posso confiar pra vocês Deixa o like aí E comenta seu feedback Cara, eu falava assim mesmo Feedback É Já é Valeu então Tamo juntão Até a próxima Valeu Tchau